Vamos ver como se porta. Olha aí o Luquinha, bola no meio pro Lucão, olha o toco do Ederlevy! Ele foi na cobertura pra dar esse toco, veja de novo o toco em cima do Lucão. No X1, prioridade total na marcação individualizada. Bancadão em cima do Lopes, que grande recepção. Vai voltar essa bola de graça, Rodriguinho no meio, Eder furou, termina o quarto sete em Blumenau! O gigante Sada Cruzeiro leva a partida para o tiebreak. E agora é a vez da equipe da casa protestar a marcação da arbitragem.